Sempre vai ter pessoas diferentes da gente. Sempre vai ter. Um mais alto, um mais gordinho, um mais magrinho, né? Um mais bonito, né? Sempre vai ter. Então, ele sai correndo assim. Quando chegou perto de a Sé assim, ele viu que ele poderia apanhar. Ele começou a chorar. Do seu segredo ser revelado. E sabe qual é o segredo? Da próxima vez que eu vim aqui. Pessoal, tem que ter uma história aí. Então, eu vou revelar o segredo, só que eu não vou revelar o projeto. Ok? E aí, já sai correndo assim, gritando assim, olha o que eu achei, olha o que eu achei, olha o que eu achei. E descobriu o grande, o grande segredo que eu tinha. E quem me levava, sou chufreira na escola. A gente não ia pegar a foto. Pessoal, deixa eu começar a essa página da história. O Vinícius foi muito triste, pessoal. Ele achou uma tristeza muito profunda nele e tem que ter revelado o grande segredo dele. Sabe? Até de colocar um desejo no coração, diretora, de não voltar mais na escola. E a professora, a dona Celinda, olhou ele assim e viu ele chorando. E chegou e falou assim, Didi, o que aconteceu? E ele tentou falar mais o segredo. Ele estava muito triste, estava muito aborrecido. E a professora, de um jeito, falou assim, mas fala pra mim o que aconteceu pra eu poder te ajudar. Pessoal, às vezes as pessoas aparecem na vida, a gente tem que nos ajudar. É nessa hora que eles têm que se apegar. E aí ele falou toda a história pra professores. E a professora, ela fez uma coisa inacreditável. Que a professora de português vai trabalhar com você. Ok? Mas o grande segredo é esse, de mostrar a chupeta. Ok? Essa história entrou pela uma porta e saiu pela outra. E quem souber? E contigo. Nossa escola. E a Marca? Obrigado.